Existe uma diferença durante o curso, que é assim, quando você começa, você está totalmente despreparado, você não sabe qual o ritmo da faculdade, você acha que seu professor é igual no ensino médio, errou um sinal, não tem problema, o cara mandou você colocar a resposta à caneta, você colocou a lápis, não tem problema, não é assim, na faculdade não é assim, não tem, o cara falou, é a resposta à caneta, é a caneta, aí eu vou zerar se não colocar a resposta à caneta, ele vai zerar, pronto, acabou. Então quando você está nas específicas, você já sabe tudo isso, você já está, digamos assim, em um esquema, vamos dizer assim, você já sabe como funciona a faculdade, você já sabe quanto você tem que estudar, o quanto você vai ter que se esforçar, e quando você inicia você não sabe, está totalmente perdido, totalmente perdido, você chega lá viajando. É normal você encontrar específicas difíceis? É normal. Como você já passou pelo cálculo, pela física, você já passou por essas matérias, e você usa essas matérias mais adiante, é provável que você pegue gosto por elas, porque, vamos supor, o cálculo, você vai aprender várias coisas em cálculo, e o professor vai enfiar a faca em você, vai exigir o máximo. Quando você for usar nas outras matérias, o professor não vai estar avaliando o seu cálculo, está avaliando outras matérias, mas você vai usar o cálculo, e você não vai usar o cálculo com o mesmo grau de dificuldade que o professor de cálculo cobrou de você. Então você vai conseguir fazer as contas, se você aprender o mesmo, você vai conseguir, e você vai ficar satisfeito. Pô, a parte de cálculo, eu sei. O conhecimento, na verdade, para qualquer matéria, quando você percebe que você está sabendo, que você está entendendo, aquilo te dá uma satisfação. Vai ficar uma satisfação, você vai ficar contente, vai falar, porra, por que eu gosto de cálculo? Porque eu fazia algumas coisas e ia acertando, e assim, fui crescendo, né? Mas se eu levasse só pancada, 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 ia ter a versão a cálculo como a maioria tem. Mas se eu levasse só pancada, 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 pancada,